Música Boa tarde, segunda-feira, 9 de setembro, está começando o ESB Notícias, primeira edição e as principais informações de vitória da conquista e região. Você acompanha a partir de agora. Confira como foi o desfile em comemoração ao 7 de setembro e o encerramento da 60ª edição da Semana Espírita de Vitória da Conquista. Estas e outras informações você confere a partir de agora no ESB Notícias, primeira edição. Teve início na manhã de hoje, nos três campos da UESB, o 17º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. O evento abre espaço para mostrar os resultados dos trabalhos de iniciação científica e inovação tecnológica desenvolvidos pelos estudantes de graduação da universidade. Os bolsistas de iniciação científica vão apresentar os trabalhos através de apresentação oral. Já as apresentações em forma de pôsteres serão realizadas pelos discentes voluntários que integraram o programa de iniciação científica deste ano. A abertura do seminário aconteceu hoje no auditório do Centro de Aperfeiçoamento Profissional, CAP, no campus de Vitória da Conquista. As atividades serão realizadas até o próximo dia 13. Terminou na última sexta-feira mais uma edição da Mostra Cinema Conquista. Foram seis dias de programação com muitos filmes levados a diversas localidades. Promovendo a exibição, formação e discussão sobre a sétima arte e sua diversidade, apresentando por meio de filmes de longas e curtas metragens, a Mostra Cinema Conquista encerrou sua nona edição neste fim de semana. Uma das ações interessantes que houve nessa nona edição e da Mostra foi criar a sessão das 15 horas, onde nós trouxemos escolas públicas e particulares. O evento exibiu 53 produções audiovisuais brasileiras, sendo 17 longas e 36 curtas metragens, para um público estimado em quase 2 mil pessoas. E o que me instigou bastante foi os 50 filmes brasileiros que estão sendo apresentados, que eu não tinha acesso direto, por estar envolvida com outras atividades. E a Mostra Cinema dá realmente essa visibilidade, para a gente querer pesquisar os autores, os produtores. Essa Mostra fica com gosto de que a próxima seja no Cine Madrigal, né? Então, eu acho que essa Mostra a deixa para que a próxima seja lá, como já foi em outras edições. A gente fica muito feliz, né? Esperando. Este ano, a Mostra Cinema Conquista homenageou os 45 anos do Arte Cine Madrigal, e os profissionais que fizeram e fazem parte da história do cinema. Dentre esses artistas, o cineasta que vive de cinema há 56 anos. Um dos responsáveis pela criação da Lei 6.533, que regulamenta a profissão. O convidado especial do evento, que já trabalhou com Glauber Rocha, falou sobre as principais mudanças do cinema atual e os filmes produzidos na década de 90. Hoje, com a mudança do digital, entendeu? As câmaras de hoje, você tem sensibilidade, a lente 0, 1 de abertura. Então, você se trabalha mais fácil. O material elétrico hoje, para se trabalhar, são leves. Entre os filmes exibidos, um dos destaques foi o longa Ferrolho e o Curta Iris, do diretor pernambucano Tarsiano Valério e o mineiro radicado em São Paulo, Kiko Molica. É um trabalho que reúne, na verdade, um contato muito grande de pessoas e uma relação direta com o documentário, né? E uma relação direta com a ficção, com a construção de um personagem que é Ferrolho, dentro de uma realidade que seria uma realidade de uma família disfuncional que vivencia uma série de conflitos relacionados com o trabalho, com o barro, com a sexualidade. O Curta Iris é uma parceria com o escritor José Roberto Toreiro. É um filme que fala de amor. Ele parte da ideia do ditado popular, né? Ele brinca com o ditado popular, que diz que o amor é cego. E é a história do Cecílio, que nasceu com o problema de visão. E o filme inteiro é feito sob o ponto de vista desse personagem. Então, assim, é um filme onde se vê pouco, se escuta muito. E é a história dele com a Iris, que é a mulher que ele encontra. Terminou ontem a 60ª edição da Semana Espírita de Vitória da Conquista. O encerramento ficou por conta do orador Divaldo Pereira Franco. Uma grande festa repleta de fé e muita espiritualidade. O tema, reencarnação e imortalidade, marcou a edição especial da Semana Espírita de Vitória da Conquista, comemorando seus 60 anos. Foram oito dias de muita oração, palestras, seminários e livros diversos, que fortaleceram ainda mais a fé dos espíritas, que foram conferir de perto toda a programação. Jovens repletos de esperança e senhoras com fé renovada. O Espiritismo é esclarecedor. Ele transforma o nosso íntimo aos poucos, trazendo melhoras íntimas, tanto dentro de nossa própria casa, até dentro de uma sociedade mais ampla. A fé que dá essa ciência de um novo mundo, de um mundo menos complexo, de um Deus que aceita o ser humano no seu íntimo, como ele é, que não precisa mudar, que sua essência é individual e que Deus aceita na sua individualidade. Nada mais. Em 90 anos, já participo da Semana Espírita há mais de 18 anos, aproximadamente. A emoção é muito grande, porque aqui é muito alegre, o povo me apoia com muita alegria, as lições são bonitas e nós aprendemos sempre muito. Precisamos sempre aprender. Grandes nomes fizeram parte do ciclo de palestras e, como todos os anos, a palestra mais esperada de encerramento foi do conferencista Divaldo Franco, também conhecido na comunidade espírita como embaixador da paz. Levanta-se a voz grandiosa de um eminente cientista bruxa que proclamará não existe nada mais poderoso do que o fato. Porque eu participo desde 1955 e pude acompanhar o desenvolvimento tanto técnico como de profundidade doutrinária. Na atualidade, graças ao apoio da tecnologia de ponta, da comunicação virtual, a Semana Espírita de Vitória da Conquista tornou-se internacional, porque a mensagem chega a inúmeros países. O evento já é consolidado não apenas em Vitória da Conquista, mas em todo o país. Pessoas de diversos lugares do Brasil compareceram e com muita fé prestigiaram o evento. Minha cidade é Recife, eu volto com mais uma nova visão, porque a doutrina é isso, ela está sempre expandindo a nossa mente, o nosso conhecimento, o nosso auto-melhoramento, então volto com um compromisso maior, de ser melhor a cada dia. Há oito Semanas Espíritas que eu venho, e é um prazer estar em Conquista por vários motivos, dentro de elas a receptividade do Conquistense, o friozinho gostoso da cidade, a cidade bonita, o evento super organizado. O encontro foi um sucesso, motivo de comemoração para os parceiros e organizadores do evento. Para nós da Universidade, esse é um momento muito importante, em que a gente faz parte dessa parceria, porque no momento atual em que nós estamos vivendo, o mundo, o Brasil, a nossa cidade, nós precisamos cada vez mais buscar espiritualidade para que consigamos a força necessária para conduzir as nossas vidas. Cumprimos com o programado, a presença do público superou as expectativas, é a altura de um evento de 60 anos. Para todos os espíritas que marcaram presença, ficou a fé renovada e a mensagem de Divaldo Franco conclamando a paz. É uma mensagem de paz. Vale a pena realizarmos uma viagem interior para encontrarmos a nossa plenitude. Toda vez que viajamos para fora, somos atropelados pela violência, pelas circunstâncias desastrosas, de uma vida de tecnologia e de inquietação. Mas quando viajamos para dentro, nós encontramos a mensagem do amor, porque nós somos nascidos da Divina Luz. E é necessário fazê-la desenvolver-se. Daí a nossa mensagem é, mantenha a sua paz. Aja o que houver em torno, não se deixe contaminar. Procure a tranquilidade e dúlcida do sermão da montanha e enriqueça-se de paz. A segunda-feira começou nublada em Conquista e deve permanecer assim. Não chove hoje na cidade. Os termômetros vão ficar entre os 14 e os 24 graus. E vamos ver como fica o tempo em outras cidades da região. Sol encoberto por nuvens em Itapetinga pode chover à noite. Mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Barra do Choça, a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva. Mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Caetano, os períodos de céu nublado e com possibilidade de chuva. Os termômetros ficam entre os 17 e os 30 graus. E em Manuel Vitorino, sol durante o dia com neblina e chuva a qualquer hora. mínima de 16 e máxima de 30 graus. A seguir, você confere como foram as comemorações do 7 de setembro em Conquista. Meio dia e 11, voltamos já. Combater a dengue é um dever de todos. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito, transmissor da doença. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Remova folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas e bicas. A prevenção é a única arma contra a doença. Erste é uma campanha do Centro de Referência em Direitos Humanos e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB. Sábado foi dia de celebrar os valores cívicos do Brasil. Em Conquista, o tradicional desfile de 7 de setembro levou a população para a Avenida da Integração. Nesse 191 anos de independência do Brasil, Vitória da Conquista mais uma vez comemora o 7 de setembro, mobilizando toda a comunidade em um belo desfile pelas ruas da cidade. Este ano, o tema escolhido foi a multiplicidade na arte de educar, da infância à força transformadora, que fala sobre a necessidade de adaptação da educação nas diferentes fases da juventude. Cada ano mais animado, atraindo mais pessoas, manifestações positivas da juventude, de segmentos sociais e esperamos que seja mais um grande acontecimento na agenda de Vitória da Conquista, esses festejos comemorativos aos 7 de setembro. Essa necessidade de que a educação seja adaptada, adequada às várias fases da vida do estudante, desde a infância até a juventude. E quando a gente trata da força transformadora da juventude, a gente tem falado isso, da participação social dos jovens, da presença dos jovens na sociedade, o que aconteceu bastante esse ano, em vários eventos, em várias atividades, e nós fizemos essa lembrança. Mesmo com muito frio e garoto, toda a comunidade compareceu para prestigiar a comemoração desta data tão importante para o nosso país. E a gente percebe a presença de muitos jovens participando ativamente deste belo movimento. E este é um momento não só de comemorar, mas também de reivindicar as necessidades da nossa sociedade e, sobretudo, reconhecer toda a luta da nossa nação para chegar à base e à democracia que vivemos hoje. É muito importante para a sociedade que a gente não esqueça esses dados históricos, principalmente a geração mais nova, que já nasceu nessa sociedade democrática, nessa estrutura organizada que a gente vive hoje em dia. Não tem noção de quantas pessoas morreram, quantas pessoas ao longo dos anos, ao longo dos séculos foram morrendo para que a gente tivesse hoje essa paz, essa liberdade que a gente desfruta hoje. Então é muito importante que a gente sempre relembre, sempre comemore e sempre cultue essas pessoas que morreram para que a gente hoje tivesse essa vida democrática que a gente tem hoje. Desde jovem, seu Antônio acompanha de pertinho as comemorações. Eu acho importante porque é uma forma de você demonstrar o amor à pátria e comemorar a independência do Brasil. Todos os anos eu venho para ver a manifestação das pessoas também, essa forma de demonstração dos colégios, da polícia militar. O Resmi Notícias fica por aqui. Outras informações logo mais na nossa segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã. Outras informações